Olá meus amores, mais um vídeo canal. Para você que não me conhece, eu sou a Silmara do canal Silmara Top 10. E hoje eu vim mostrar as minhas suculentas. Como eu não posso ficar saindo para ir na Globo Verde, por enquanto vou mostrar as minhas. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, compartilhem. Gente, eu estou assim, fechada dentro de casa, porque não posso ficar saindo também, você também não. Então vamos estar aproveitando e curtindo esse momento, olhando. Olha a coloração dessa minha suculenta. O vaso está cheio, repleto. E eu vou fazer vários filhotes. Olha essa Jade, que luxo. Olha a coloração. Sabe, isso deixa a gente muito feliz, é ver a coloração, ver os cactos, as rosas do deserto se desenvolvendo. Então eu vim compartilhar com vocês. Olha esse como tá lindo. Olha esse cacto. Vim mostrar um pouquinho de cada uma. Eu espero que vocês gostem. Olha meu coração partido, como está lindo, espetaculoso. Olha só. E arrebento. Aqui eu tenho uma outra. São três mudinhas em um vaso só. Já lembrei do grupo das meninas lá, onde tem um desafio, onde você ia mostrar suculentas plantadas no mesmo vaso. Então isso aqui vai entrar no desafio mais pra frente. Olha só. A minha linda Glauca. Se recuperou, está ótima, graças a Deus. Eu separei elas de vasinho. Se você olhar nos vídeos, você vai ver que eu fiz um vídeo como elas se recuperaram e hoje, graças a Deus, elas estão recuperadas. Essa daqui é espetaculosa, gente. Eu já tirei seis filhotes dela. Você tem noção? Seis filhotes dessas mulheres. E ela continua me presenteando. Olha só. O tanto de filhotes já. Então assim, eu fico muito feliz e penso em compartilhar com as pessoas que gostam e curtem esse momento. Essa daqui, não sei se você se reconhece conhece ela. Essa é a Pink. Gente, essa não é aquela praga que dá pra tudo contar lugar, tá? Essa é a Prima Rica. Eu comprei essa mudinha e olha só quem vem aí. Dois filhotes. Ai, gente, eu fico muito feliz. Ela já está crescendo e se desenvolvendo. Então, eu vim compartilhar. Essa daqui também é muito linda. Eu comprei ela. Não, essa eu ganhei. Essa eu ganhei. Faz bastante, faz um, acho que um mês mais ou menos que eu ganhei. E eu coloquei aqui. Eu não conheço a flor dela ainda. Eu sim conheço. Mas assim que sair flor, eu mostro pra vocês. Gente, vocês não reparam que aqui é barulho de moto o tempo inteiro. Não tem jeito mesmo. Esse aqui é uma orelha de burro, cheia de filhotes, ó. Ó. Tudo se reproduzindo. Esse é o meu cato azul. Lindo, maravilhoso. Eu cortei ele, pessoal. Por que que eu cortei? Porque eu quero filhotes. Então, eu já cortei ele uma vez. Ele me deu dois filhotes. Até eu vou mostrar um filhote dele agora. ó. Esse é um. E o outro tá lá do outro lado. Porque esse aqui é só uma mesa. Então, eu vou estar mostrando em detalhes cada um. Essa daqui, eu vivo encantada com ela. Olha o tamanho dela, gente. Olha que espetáculo. Muito linda, né? Ó. E ela sempre me dando filhotes. Ela me deu também, acho que cinco filhotes. E olha só quem vem aqui. Olha o tanto de filhote, ó. Eu vou até contar com vocês. Olha só. Olha se dá pra ver. Aqui embaixo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete filhotes. Olha que felicidade. Então, assim, a gente tem que olhar nesses detalhes. Que é isso que deixa a gente feliz, né? Olhar os filhotinhos que vêm vindo. Olha esse cacto. Que perfeição de Deus. Olha isso. Tá crescendo, se desenvolvendo. Essa daqui, olha que linda. E olha só o detalhe. Uma filhotinha. Tipo assim, todas estão me trazendo filhotes. Esse rabinho de tatu, também com filhotinho ali embaixo, ó. Essa daqui, eu não sei o nome dela. Mas eu acho ela linda, maravilhosa. E olha os filhotes. E eu já tirei alguns filhotes que estavam se saindo. Então, assim, é muito vantajoso. Muito mesmo. Olha a coloração desta suculenta, gente. Tem pessoas que me perguntaram se é de verdade. Elas são de verdade. Olha só. Que cor linda, maravilhosa. Olha essa. Que eu ganhei também. Essa eu ganhei um dia que fui fazer um vídeo. E o rapaz me deu. Também com seus filhotes. Olha os meus rabos de gato. Como estão. Eles estavam meio tristinhos. Eu senti que eles estavam querendo morrer. Aí, trouxe aqui para o sol. Ó. Está cheio de filhotes. Esse é um gato. Também. Tem muito tempo que eu tenho ele. Quando eu comprei ele, ele era assim, já com marcas. Mas ele está se desenvolvendo muito bem. Que eu vim compartilhar com você, né, gente? Olha esse. Que lindo. Ó. Grandão. Com dois filhotinhos. Não é um espetáculo? Um luxo. Olha esse. Esse é um pequenininho. Agora eu vou levantar para vocês verem o meu rabo de rato. Olha que perfeição. Olha o tamanho dele. Aí, aqui. É o rabo de rato. O rabo de macaco. Não sei se está dando para vocês verem. Ó. O rabo de macaco. Outro rabo de macaco. E mais um rabo de macaco. Então, eu vou mostrar para vocês como ficou esse lado. Olha só. Como eu fiz, ó. Coloquei uma mesa. Coloquei todas as minhas... Todas não. Algumas suculentas. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho muito mais. Essa é só uma parede. Do outro lado tem outra parede com suculentas. E do outro lado também. Na sacada também. Eu tenho flores e suculentas para todos os lados. Graças a Deus. Olha esse que bonito também, pessoal. Pendente também. Está saindo muitas florzinhas. Muitas, muitas, muitas. O Ripsalis aqui, ó. Então, assim. Enquanto eu não vou para a Globo Verde. Eu vim resolver mostrar as minhas suculentas. Olha esse rabinho de macaco aqui. É um trilhotinho. E eu espero que vocês gostem. Que vocês possam estar compartilhando. Curtindo os meus vídeos. Que logo eu retornarei com a Globo Verde. Por enquanto, vai vendo essas suculentas. Assim, tudo isso. Passar. Com certeza, eu vou voltar na Globo Verde. Vou fazer um vídeo. De 20 minutos. Vai ser o vídeo. Eu quero que vocês assistam todos. Tá bom? Olha só. Olha. É muita lindeza. Olha o tanto de filhote que a minha Jade está trazendo ali para mim. Olha lá. Então, assim. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. Porque, assim. Eu tenho certeza. Que às vezes você está na sua casa. Precisando ver coisas lindas. E eu não estou lá na Globo Verde para mostrar. Então, eu estou aqui. Tá bom? Então, é isso. Beijo, beijo, beijo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o seu like. Porque o seu like é muito importante para mim. Tá bom? Eu vou terminar nessa daqui. Estou encantada. Com tanto de filhote. E é isso. Tchau.